Você já se sentiu como um saco plástico voando no vento, quer começar de novo? Você já se sentiu fino que nem papel, um castelo de cates, um sope vai pro chão? Você já se sentiu enterrado bem fundo, gritos a sete palmos mas ninguém tá escutando Você sabe que ainda tem uma chance tua, porque tem uma paz Você só tem que acender a luz e deixar brilhar a noite a sua Como o dia da independência Pois você é um fogo de artifício Vem e mostre do que é feito Deixe dizerem ah, ah, ah Enquanto voa pelo céu, céu, céu Você é um fogo de artifício Vamos deixar as cores estourarem Deixe dizerem ah, ah, ah Vai deixar todos admirados Não precisa ser um desperdício de espaço Você é original, não pode ser trocado Se você soubesse o que o futuro guarda Depois de um furacão, vem o arco-íris mara Talvez essa é a razão, que as portas tão fechadas E assim pode abrir aquela para a estrada perfeita Como um relâmpago O coração brilhar Quando o coro já sai Você só tem que acender a luz E deixar brilhar a noite a sua Como o dia da independência Pois você é um fogo de artifício Vem e mostre do que é feito Deixe dizerem ah, ah, ah Enquanto voa pelo céu, céu, céu Você é um fogo de artifício Vamos deixar as cores estourarem Deixe dizerem ah, ah, ah Vai deixar todos admirados Bum, bum, bum Brilha muito mais que a lua, a lua, a lua Sempre estreme dentro de tudo E agora é hora de soltar tudo Pois você é um fogo de artifício Vem e mostre do que é feito Deixe dizerem ah, ah, ah Enquanto voa pelo céu Você é um fogo de artifício Vamos deixar as cores estourarem Deixe dizerem ah, ah, ah Vai deixar todos admirados Da, 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 da Bum, bum, bum Brilha muito mais que a lua, a lua, a lua Bum, bum, bum Brilha muito mais que a lua, a lua, a lua Hey!